Salve salve torcedor alviverde, já se inscreve no canal e deixe seu like no vídeo. Em busca de um atacante, o Coritiba tem interesse na contratação de Marrone, que está emprestado ao Fluminense e pertence ao Midland, da Dinamarca. A direção do coxa negocia com representantes do atleta e com o clube dinamarquês, que tem interesse na venda. O desejo é para que o atleta chegue em Coritiba de imediato, mas o clube avalia se poderá regularizar o jogador dentro da janela. Atualmente, a CBF aumentou o prazo para atletas que estão no Brasil e disputaram os estaduais. Porém, a janela internacional segue até esta segunda-feira. O Coritiba chegou a consultar a FIFA para entender como se enquadrava a situação e ainda não teve uma resposta. Pelo Fluminense, Marrone tem 18 jogos e um gol marcado. O jogador ficou de fora banco do Fla-Flu do último domingo por um problema físico. Ele está emprestado ao Fluminense até o fim de junho. E aí, torcedor, acha que vale a pena ele no nosso verdão?